Olá, eu sou Jidu Saldanha e quero dizer que é um prazer imenso estar conversando com você nesse momento de pós-pandemia para falar de um tema muito legal que eu gosto muito, que é a dramaturgia. Eu tenho aqui alguns autores, teatro de Aloysio de Azevedo e Emílio Ruedi, uma edição preparada por João Roberto Faria, está aqui, da Martins Fonte. Bom, muita gente conhece Aloysio de Azevedo, Aloysio de Azevedo, que foi um autor bastante conhecido da nossa dramaturgia. Outro livro que eu tenho aqui é o do Gonçalves de Magalhães, As Tragédias, está aqui, edição preparada por Mariângela Alves de Lima, da Martins Fonte. Esse aqui é o Alfred Jarry, que é considerado o pai do modernismo, da dramaturgia, é um cara superimportante, autor do famoso Bu Rey, uma obra revolucionária da dramaturgia. E Harold Pinter é um dos grandes dramaturgos aí também, está aqui, esse aqui é A Volta ao Lar, que é uma obra fantástica. Eu li há muito tempo atrás, mas eu vou reler, porque esse material aqui está na minha, deixa eu mostrar assim para vocês, olha que maravilha, aqui, esse material, ele está na minha lista de leitura, tem muita coisa para ler, algumas coisas até são compromisso, e-book para fazer, mas um dos meus hobbies no teatro, das minhas paixões, não diria que é um hobby, mas a paixão mesmo, é a dramaturgia. Eu tenho mais de 40 peças de teatro escrita, e por volta de 2012, 2014, 2013 até 2017, eu tive um grupo de dramaturgia aqui chamado Nudra, aqui em Cabo Frio, onde os jovens artistas da cidade escreveram, escreveram muito para teatro, e trabalhos apaixonantes que a gente desenvolveu no Teatro Municipal, junto ao Oficena, que era um curso criado aqui pelos gestores da cidade na época, e do qual eu fiz parte. E a dramaturgia é uma arte bastante relevante no cenário artístico, não é que ela é relevante, ela é fundamental, ela é praticamente uma ferramenta de criação para o teatro. Mas a dramaturgia está presente em todas as formas de artes cênicas, o balé tem uma dramaturgia, o cinema tem uma dramaturgia, o teatro tem uma dramaturgia, Vidi Shakespeare, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, nomes importantes da dramaturgia mundial, que são brasileiros, né? E quem é que nunca leu ou nunca assistiu um filme a partir da obra do Shakespeare, por exemplo? Então eu decidi, esse ano de 2022, talvez por causa da pandemia, não sei o que aconteceu, quer dizer, sei o que aconteceu, nós vivemos, todos nós, com a pandemia, dramas muito profundos, nossas vidas foram atravessadas por acontecimentos inusitados, de maneira que eu decidi que eu vou me dedicar mais a escrever para teatro. Aqui em Cabo Frio o terreno é bem fértil, é um ambiente fantástico para você trabalhar em cima desse conceito, que é escrever para teatro, escrever para ópera, escrever para hip hop, escrever, enfim, para contação de história, porque tudo que você faz dentro das artes cênicas requer um roteiro, requer uma estrutura, uma estratégia, né? Por mais que você seja sozinho, você faça teatro sozinho, não tem como você entrar em cena sem anotar alguma coisa, né? Mesmo os artistas medievais, que muitos eram analfabetos, não sabiam ler, não sabiam escrever, eles tinham a sua própria dramaturgia, que era uma coisa que ia se desenvolvendo de forma natural e também temporal, né? Com o tempo as pessoas iam criando estratégias de como trabalhar uma cena e surgiram, inclusive, os famosos personagens fixos, né? Da comédia de arte, que era um trabalho dos atores, mas que tinha uma forte dramaturgia, que teve uma grande convergência através de um dramaturgo italiano chamado Carlo Goldoni. Mas, enfim, a gente não vai nessas vivências que estou desenvolvendo agora, em 2022, eu vou dar uma oficina no Caritas, que é uma casa de cultura José de Domi, a casa de cultura José de Domi, aqui em Cabo Frio, no sábado, né? Dia 28, agora. Eu vou dar uma oficina no Caritas e logo no domingo vou dar uma outra oficina no Teatro Municipal, de dramaturgia, que é uma forma de esquentar, fazer um esquenta para uma oficina mais longa, que eu vou fazer no Teatro Municipal, com duração de dois meses, uma vez por semana. O trabalho com a dramaturgia é muito focado na produção, no dialoguismo, na pesquisa, na leitura, na fofoca, né? Talvez a dramaturgia seja o único lugar onde a fofoca é muito bem-vinda. Você faz fofoca o dia inteiro, depois escreve um argumento, faz um dialoguismo, cria um diálogo, faz um texto e transforma aquilo numa peça de teatro, evidentemente, que a gente fala fofoca, entre aspas, né? A gente não vai falar mal da vida de ninguém, assim, que a gente conhece. mais teoria da conspiração, crenças mirabolantes, tudo isso é muito bem-vinda, tudo isso é muito bem-vindo no cenário, né? Onde se produz a figura do dramaturgo. Então, é isso. Eu queria ter essa conversa com você para dizer que a gente vai falar muito sobre isso ao longo desse ano. e escreve aqui no rodapé desse vídeo o que você acha. E eu quero interagir com você. Estou preparando, inclusive, um material didático fantástico para disponibilizar gratuitamente aqui ao longo do processo, mas a gente vai conversando sobre isso. Meu nome é Jidu Saldanha, moro em Cabo Frio, e não deixe de dar um like, tocar no sininho para você ficar vendo, ficar por dentro das minhas atualizações. Beleza? Então, muito obrigado. E a gente se fala mais. Tchau, tchau. E aí Abertura